Vai, 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 na falta do boi, na falta do boi, Bruno, aí Paulini com o Urga Bora, bora Vou dar a casa aí, vou dar a casa aí, vou dar a casa aí Só passa agora E para que eu cheguei, papai Falta do Urga, já passou a volta, papai, continuo agora pra fazer, valeu Paulini Zero Vem chegando Aí o Descendo Vem controlando agora o garoto Vem aí Na ponta do protetor passou a volta Sensacional Vai com tudo Zero A festa que reúne o Brasil inteiro Tá aqui, viu Brasil Ó, vira na ficha, Leandro Cassiano Vem ele, vem o líder do campeonato O portal vaquejado, vem o greguinho especial Aí, vem ele Vai trabalhando, Leandro Tá tudo falando, garoto, agora Passou a volta, sensacional Vem com tudo agora, tá na sua mão, garoto Só pra potência pra fazer, valeu Valeu, boi Valeu, boi Vem Marcelo Pereira Brasil Aí vai Marcelo Pereira Descendo Aí o garoto vai trabalhando o controle Agora na ponta do protetor passou a volta Sensacional Vem com tudo agora Só pra potência Segura Zero Sem aproveitar mesmo É chegando o Diego Bila Diego Bila montando animal Com que até... Tá tudo certo Agora autorizou O espetáculo continua Vem lá A ponta do protetor passou a volta Sensacional O boi Vem com tudo Fica pra trás Vem chegando aí Eita Andrajano 1542 Montando Tim Toxorreiro Prepara Danda Pra vir seguido O parque Roberto Fisa Comemora Tá dizendo De tradição Vem lá Vai aí Eita Andrajano Vai com tudo agora Pra fazer Valeu Valeu Valeu, boi Vem chegando Danda Danda Vem agora Aras SM Jamba Imobiliária Os vão pessoa Prepara lá Esse movimento Adanilo Nós vamos Repressão Vai começar A maior disputa Da vaquejada Vambora Eu tô aqui Esse apresento Aí vem ele Passou a volta Sensacional Vai com tudo agora Vem com você Só dá pra crescer O braço Segura Aí o boi Já por ele Vem embora Aí é Laércio Pereira Que vem Miss Texas Biver A sua já autorizou E aí vem ele Vai controlando Agora Naércio Vem lá Vem Vem Na ponta O protetor Passou a volta Sensacional Naércio Vem com você Agora Só dá potência Pra fazer Valeu O boi Tesou no braço E foi embora Agora Convidando na pista Nesse momento O mestre dos magas Vem Danilo E nós vamos Pra vocês aí Brasil No meu canal Desúdio No canal do prefeito Doutor Vai me deixar passar Vai Danilo Bora, bora Bora, bora Bora, bora Danilo de Dajivan Que se apresenta Alô, Léo Alô, Léo Se apresentando Contorna Passou a volta Danilo Vem aí Vem, vem Danilo Vai com tudo Agora Pra fazer Valeu, garoto Vem, vem Danilo Vem, vem Danilo Vem Danilo Valeu, boi O homem é bom O homem é espetacular Olha o boi Olha o boi Difícutei O homem é espetacular Agora, garoto Pra fazer Valer Segura Zero O homem é espetacular Agora, garoto Agora, garoto Agora, garoto Agora, garoto Agora, garoto Já, garoto Já, garoto Já, garoto Vai com você Agora Pra fazer Valer O boi Tesou No braço Do vaquino Foi morto Vem, Bebeto Xavier Bebeto Xavier Que se apresenta Vai com você Bebeto Ele vai trabalhando Bebeto Xavier Já, pega pra cá Boi Sai de boi Olha ele Deixa passar Vamos lá Salve Olha Aí, vem ele Trabalha Vem controlando Bebeto Vem aí Vai com tudo Agora, garoto Vem Na puta No protetor Passou a foto Sensacional Bebeto Xavier Toca pra frente E não desiste de novo Ei, pra trás Garoto Vem a 2005 Neirão Ele vem se apresentando Representa o meu querido Estado Rio Grande do Norte A nossa querida Capital Natal A capital espacial Do Brasil Vem Passou a foto Sensacional Neirê Toca pra frente É mais garoto Vai com tudo A neirê Zero Zero Segura! Portanto, vai voltar agora mais um Rio Grandense, Norte Rio Grandense, que representa a cidade de Macaíba. Vem, Luiz Henrique. Eu procuro pelo céu. Vai, pois, representando Macaíba, Luiz Henrique, é o Rio Grande do Norte. Vai, Luiz Henrique, é o Rio Grande do Norte. Luiz Henrique, o poe, pensou no braço e foi embora. Zero. Tá bem, volta agora o representante do Ceará, que já vem chegando o Diego Vila. Quem vai voltar vem aqui, meu debrego, o santo, vem o Diego. Diego Vila, é o Ceará. Diego, que vem. Ele vai trabalhando, vem controlando, passou a falta sensacional, Diego. Vem controlando, já volta pra frente, tá com você agora pra fazer valer. Segura! Zero. Portanto, vem agora mais um representante da Paraíba, agora em nome da cidade de Guarabira. Venha de mundo. Bebeto, acerta a ficha, liberada, vem aí no breque das lágrimas. Uma vez. Bora, bora, bora. Aí vem ele. Aí vem ele. Autorizou. Bora, pode acabar. Retorno. Retorno. Bebeto, já vem agora. O Bruno. Fala com o padre Rondo. 2005. Leirão, boite, pois é. Ok. A ração dos campeões. Vem Bebeto. Autorizou o trabalho, vem controlando, Bebeto, já vem lá. Ele passa a porta, controla o garoto, já toca pra frente, vem com tudo agora. Vem pra fazer, valeu. Segura, Bebeto. Valeu, boi. O homem é bom. Acabado. O homem é espetáculo. Acabado. Eita, menino. Deixa eu melhorar. Dessa canhota. O homem é espetáculo. A escada é do Rio. Aqui. O homem é espetáculo. O homem é espetáculo. O homem é espetáculo. Ele vem trabalhando o controle agora, vem aí. Passou a volta sensacional, Edmundo. Acabou tudo agora, garoto. Tacou você pra fazer valdecedora. Valeu, boi. Valeu, boi. Brasil. Esse resultado é bom também. Prefeito locutou a 5-0 na rodada, ok? Ok. Quem é? Prefeito de pontuação do campeonato na Zona Portal. Ficaram empatados na sexta colocação, o irmão Evandro Tacaemboa. 15-10. Aí, vem ele. Vai, vai, vai. Vamos lá, vem. Aí, campeã. Aí, seu líder. Certo líder. Certo líder. Aí, vem. Levanta a criação. O nosso corpo sensacional. Tem por tudo agora, cadastra o gol. É pra fazer valdecedora. Valeu. Valeu, boi. Valeu, boi. Agora, tem que fazer valdeu, boi. Se vai, vai embora. Vai, vai embora. E, Rosana, vai, vai, vai. Aí, vem ele. Aí, vem ele. Aí, vem ele. Aí, vem ele. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Agora, tem que fazer valdeu. Segura, segura, garoto. Ai, grana. E aí, vem ele. Aqui, vem ele. Ele vai trabalhar com o jornal. E aí E aí E aí E aí E aí Segura, bebê! Parque, bebê! Igual! Já colocou o remarelo na pista. Começava o seu piso. Chegava aí, o seu pegaí. Começava o seu piso. Aí foi ele. Passou falta. Vai com o turno agora. Tem que fazer o pato moio. Vai com você, cara! Não foi pesou do braço! E foi embora! A gente se encontra por lá. O Danilo já trezou. O Danilo já trezou. O Danilo já trezou. O Danilo já trezou. Boi, vai, boi. Uma vez. Assim foi, é meio ruim, né? Pagado mais. Eu tô parado de desastresar. Passou falta. Vai com tudo, Danilo. Passou, não. Agora, minha peraça, eu baleço. Aí, garoto! Tá. Você vai rodar? Vamos rodar, tá? Tudo bem, nas ondas agora.